Que dia lindo, galera! Olha só! Ai, som! Piscina ali embaixo! Eu não preciso de ir pra escola, porque hoje é o último dia de aula e ninguém vai pra escola no último dia de aula. Bora assistir um pouco de TV pra começar o dia! Bora, irmão! Acorda! Ai, deixa eu pegar só mais uma coisinha aqui, minha caneta que eu esqueci. E pronto! Galera, eu tô muito atrasado pra ir pra escola! E hoje é o último dia de aula. Eu sei que eu já passei em todas as matérias, mas hoje é o último dia de aula, né? Eu não posso faltar. Ai, deixa eu ir, deixa eu ir. Será que o Lipinho já tá pronto? Será que ele já tá pronto? A gente precisa ir logo! Ai, meu Deus do céu! Irmão, irmão, você tá aí? Ai, oi, irmão! E aí, vamos assistir um pouquinho de televisão depois pegar uma piscininha? Mano, você ainda tá vendo o filme do Guaxininha? A gente precisa ir pra escola, cara! A gente precisa ir pra escola! Peraí, 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 peraí! Escola? Repete! Escola mesmo, exatamente! Último dia de aula! Mas você tá de brincadeira comigo que você vai pra escola agora, né, Pedrinho? Cara, a gente tá super atrasado! Você vai faltar aula hoje? A mamãe vai brigar com a gente! Ninho? Quem? Vai pra escola hoje, Pedrinho! É o último dia de aula! Todo mundo já passou! Todo mundo que sabe já que já passou, não vai! Olha, se eu fosse você, eu ficava aqui pra gente brincar e se divertir! Ai, não posso! Não posso! Não posso! Eu sei que eu já passei de ano, mas eu preciso ir pra escola! Você sabe que eu gosto de estudar pra caramba! Peraí! Se você não vai, eu vou sozinho! Tchau! Tchau, Pedrinho! Ai, ai, ai! Escola agora! Ai, galerinha! Eu acho que eu vou chamar um laiquinho pra me levar na escola rapidinho! Eu tô com medo de chegar atrasado e o professor brigar comigo! Então chama no 3 comigo aí! 1, 2, 3! Vem, laiquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galerinha! Já vai deixando o like! Se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo daqui! Tá bom? Ai, vamos nessa! Será que o professor vai brigar comigo? Vamos, vamos, vamos! Ai, vamos nessa! Vamos nessa! Calma, professor! Prof... Professor? Professor? Cadê? Cadê todo mundo, galera? Será que ninguém veio pra aula de inglês? Deixa eu ver na outra sala! Pera aí! Ai, realmente o Lipinho tava certo! Ninguém veio hoje! Hum, professor... Galera, não tem ninguém na escola! Veio só eu! Por quê? Será que eu gosto tanto de estudar assim? Deixa eu ver se o diretor tá aqui, pera aí! Diretor! Diretor! Hã? Nem o diretor tá aqui na escola hoje! E agora, pessoal? O que que eu vou fazer? Eu quero estudar! Alguém! Tem alguém aqui na escola! Ei, ei, garoto! Que gritaria é essa aí, hein? Professor Próton? É o senhor mesmo? Eu achei que eu estava sozinho aqui na escola, cara! Ah, eu venho todos os dias! Até nos dias das minhas folgas! Eu amo vir pra escola! Você é o... O Pedrinho, né? Sim, sim, sim! Quando eu crescer, eu quero ser um grande cientista como o senhor! Me falaram que você é um garotinho muito estudioso, Pedrinho! É... Eu sou um pouco, né? Eu só tiro... Quando a prova vale 10, eu tiro 11! Eu vou ser igual eu quando eu era criança! Pedrinho, eu preciso ir e continuar fazendo as minhas experiências! É... Vai, vai pra sua sala! Vai, garoto! Ah, mas não tem ninguém na minha sala! É... Eu posso te acompanhar? Eu... Eu gosto de aprender coisas novas! Olha, o que eu estou fazendo é muito além do que você pode imaginar! Pode ser muito perigoso pra qualquer um tipo de pessoa! Perigoso? Ai, eu não ligo! Tudo pela ciência! Tudo pela ciência! Esse é o meu garoto! Esse é o meu garoto! Vem comigo então, garoto! Vem pra minha sala! Nossa, nossa, professor! Isso é muito maneiro! É aqui que o senhor trabalha? É... Esse é o meu laboratório, Pedrinho! Nossa, cara! Meu sonho sempre foi ter um laboratório que nem esse aqui, ó! Aqui você consegue ver tudo, Pedrinho! Tudo! Sério? Desde filmes de cachorrinho até o espaço! Nossa, cara! Que maneiro! Que maneiro! Ih, e... E... O que a gente vai fazer aqui? O que o senhor está mexendo? Olha, eu não posso contar pra muita gente! Mas já que você é um garotinho inteligente, eu vou te contar! Eu estou mexendo com a radiação gama! Ninguém nunca, nunca teve coragem de fazer experiências com esse tipo de radiação! Por quê? Por quê? Eu estou querendo criar uma coisa gigantesca, Pedrinho! Onde pessoas não vão precisar de máquinas para levantar coisas pesadas! Ou até mesmo passar mal! As pessoas vão ser saudáveis para sempre, Pedrinho! Então, Pedrinho, vamos começar? Vamos, vamos! Tá bom! E o que eu faço? E o que eu faço, professor? O que eu faço? Fique atento a cada detalhe, garoto! Pode deixar! Pode deixar! E assim, Pedrinho ficou deslumbrado com aquele laboratório incrível, como ele sempre sonhou em ter um dia. Mal ele sabia que se tratava de uma experiência altamente perigosa. Uma experiência com radiação gama, que ao contato com a pele do ser humano, pode causar vários danos. A radiação gama foi responsável por acabar com vários planetas de toda a nossa galáxia. Ai, galera! Eu acho que o professor tá muito ocupado ali. Eu acho que eu vou dar uma voltinha pra conhecer mais coisas aqui, né? É! Professor! Eu vou dar uma voltinha aqui, tá? É! Nossa, ele nem respondeu! Deixa eu descer aqui... O que é isso, pessoal? Isso são câmaras? Galera! É, realmente são câmaras! Nossa, cara! Eu tô um pouco assustado, mas eu tô achando isso muito maneiro! Nossa, do que que tá escrito aqui? Sono, crio? Meu Deus, tem as tabelas aqui, gente! Tudo que um cientista sempre sonhou está aqui! É! Será que eu posso encostar? Será que acontece alguma coisa? Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui qual que eu vou encostar. Eu acho que eu vou encostar nessa. É! Deixa eu ver, deixa eu ver... Eu acho que... Que não tem perigo não, né? Deixa eu só encostar o meu dedinho aqui... Ah! 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 Galera! O que que eu tô fazendo aqui dentro? Ai, socorro! Socorro! Professor! Me tira daqui! Eu não consigo sair! Está quase pronto! Quase pronto! Pronto! Está pronto, garoto! Só falta apertar esse botão aqui! Ai, vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos apertar o botão! Um... Professor! 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 Socorro! 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 Três! Não! Não! Ah! Está doendo muito! Professor! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que você fez, garoto? O que você fez? O que você fez? Ai, meu Deus! Ah, ha, 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 ha! Hulk! Hulk, Hulk! Hulk esmaga! Hulk esmaga! Hulk precisa destruir Hulk não consegue controlar a raiva Hulk destruir Hulk destruir Hulk esmaga Hulk destrói escola Hulk destrói escola Poxa galerinha Já tá de noite Pedrinho foi cedinho pra escola Mas até agora ele não voltou Vai começar o nosso filme preferido Do cachorrinho e do gatinho galera Ele nunca perdeu esse filme galera Ai mas tá bom Deixa eu assistir ele sozinho aqui Pera aí Jornal uma hora dessa Ô gente eu preciso que vocês me escutem Não saiam de casa Fiquem dentro de casa Alerta vermelho Alerta vermelho A escola do Brookhaven Acaba de ser invadida por um monstro Um monstro horrível Um monstro gigante Um abominável Hulk Hulk esmaga Ele está aqui Ele está aqui Galera Vocês viram isso Ele parece o meu irmão Eu preciso ajudar ele Com certeza Só o meu irmão Foi pra escola hoje galera Ai vamos nessa Irmão Eu vou te ajudar Soldado Steve Bora Bora Vamos descer Vai 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 O prefeito já está salvo Precisamos agora ir atrás Daquele monstro Sim sim capitão Sim capitão Sim capitão Pera aí Ai deixa eu ver Ai tem alguém falando no rádio aqui Tem alguém falando no rádio aqui Não Ninguém vai falar Deixa que eu falo Deixa que eu falo Todas as unidades Todas as unidades Atrás do monstro Agora Ordem do capitão Vem soldado Steve Tá bom Tá bom Já estou indo Pera aí Bora Vamos nessa Destruir Destruir Hulk esmaga Hulk destrói Cidade do Brookhaven Hulk Hulk Não consegue controlar a raiva Hulk está muito nervoso Quem passar por aqui Hulk Esmagará Olhe ele ali Olhe ele ali Pega ele Pega ele Hulk esmaga Hulk esmaga Sabe aí Sabe aí Sabe aí Steve Ele Ele destruiu o carro todo Chefe Ele destruiu o carro todo Um soco só Ele é muito forte Ele é muito forte Nós precisamos destruir ele Olha só Eu vou me posicionar E se ele aparecer aqui Não tenha dó Acabe com a raça dele Ok chefe Ok Fechado Eu preciso me posicionar Eu preciso achar um lugar Estratégico Para acabar com a raça Daquele monstro Ai galera Eu estou com muito medo Aquele monstro Aquele Hulk Ele é muito perigoso Eu estou com medo Dele aparecer aqui Eu estou com medo Hulk esmaga Vem aqui Soldado Steve Me solta Me solta Hulk Me solta por favor Hulk esmaga Hulk esmaga Hulk esmaga Galera 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 Eu acho que é ele Ei Ei Para 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 agora Eu sei que você não é malvado Hulk Eu sei que você não é malvado Que você é um bom garoto Você Você é o meu irmão O Pedrinho Lembra Você consegue lembrar Pedrinho Solta Solta esse policial Por favor Solta Hulk esmaga Hulk Solta Pedrinho Por favor Você não é malvado Hulk Solta Hulk Solta Ai me solta Me solta Ai Garotinha Sai de perto dele agora Sai de perto dele agora Ele é do bem Calma Ele é do bem Deixa eu falar com ele Calma Hulk Calma Irmão Fala comigo Por favor Você não é malvado Todo mundo sabe disso Vem Vem aqui perto de mim Irmão Eu vou atirar Sai de perto do garoto Sai de perto do garoto Eu vou atirar Hulk Hulk Para ficar nervoso Calma Calma Deixa ele ficar Calma Não está aqui nervoso Não Ai galera Vou atirar E vai ser agora Alvo Alvo abatido Com sucesso Garoto Corre Corre Garoto Corre Irmão Corre Garoto Você vai ficar bem Irmão Você vai ficar bem Irmão Corre Tchau, tchau.